Eu vou jogar de Merth, porque assim eu garanto que eu não vou pagar muito. É isso, tem que mostrar essas habilidades de Widow. Tem vídeo que deixa, sim, fica mais três horas gravando direto. Nossa, é três horas também muito, né? Eu deixo, tipo, sei lá, no máximo uma meia hora. É que eu não quero perder nada, as melhores coisas acontecem quando eu estiver no de pé. Olha o macaco maldito. Tem ninguém cuidando, que beleza. Opa! Fiquei meia hora ali, sendo sufocada pelo veneno que eu não vi. Vamos voltar para a 1, 0. Eu salvei muito sério nessa bandeira, foi lindo. Mais uma, hein, mais uma, hein. Ai, caramba, assai antes. Ai, caramba, assai antes. Só tem um Junkraft defendendo, coitado. Eu estou jogando. Ai, se der aparece aí, eu vou poder pular em você, pelo amor de Deus. Tô aqui em cima. Valeu. Só pular, só pular. Ele veio atrás. Nossa, começa a alagar. Começa a alagar muito. Meu Deus. Tem muito aqui. Não, não. Vou pular lá. Vamos ver se eu levo. Vai lá. Só vai. Não. 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 Tem um bacinho agora no fundo. Agora que começaram a pular. Aham. Depois, com uma mercy, pega a bandeira. Ai, meu Deus. Não, vou morrer para cima. Não, vou morrer para cima. Vai lá. Não, não. Meu Deus. O Reaper está bruto atrás de mim. Vai pegar não. Tô a Tracer Eles não tem muita defesa Eles não tem muita defesa o 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